Se você tiver hoje afim de comprar um carro bacana e você gosta de Mercedes, nós aqui na Vanguard também gostamos bastante, você vai se deslocar para uma concessionária e aí após tomar aquele cafezinho e começar uns 5 minutos com o vendedor, vocês provavelmente vão estar falando sobre AMGs. E de todas as AMGs que são vendidas hoje no mercado, uma das que mais vale a pena nosso ponto de vista é essa daqui, a C63 de 470 cavalos, eles saem de um motor V8, 4 litros, biturbo, mas e se isso não for o suficiente para você? Por cerca de R$ 50 mil a mais, você pode levar o modelo S, a C63S, com 510 cavalos. Esses 510 cavalos são produzidos por um motor V8, 4.0 litros, biturbo, mas ainda não é o suficiente, não tem problema. Para os mais famintos por potência, a AMG oferece a linha E63, a classe E, vem com 560 cavalos, que são produzidos por um motor V8, 4.0 litros, biturbo, mas ainda assim você não está satisfeito. Bom, você ainda não está satisfeito? A AMG provavelmente vai te oferecer a AMG GTR. É uma Coupé de duas portas, com motor mais ou menos central, uma asa enorme na traseira e 612 cavalos. Esses 612 cavalos são produzidos por um motor V8, 4.0 litros, biturbo. Não deu ainda. Ok. Que tal então o modelo AMG GT Coupé quatro portas? São 639 cavalos produzidos por um motor V8, 4.0 litros, biturbo. Você já começou a perceber um padrão aí, né? A gente está falando de todos esses casos, desde o 470 cavalos até o 639 de um motor V8, 4.0 litros, biturbo. Nome de batismo desse motor é M177. E é esse cara aqui. Aí você vem e pergunta, por que então tem tanta diferença entre esses modelos? E a gente está falando aí de mais de meio milhão de reais, entre 470 cavalos e 639. A diferença basicamente são duas no M177. As turbinas e isso aqui. Na verdade é o que tem aqui dentro. O software ou o programa que está instalado dentro do módulo do motor que dá as indicações para o motor de como ele deve trabalhar. Fisicamente, excluindo esses dois fatores, os motores são praticamente idênticos. Eu desmontei parte do motor para a gente dar uma olhada nesses dois componentes que eu falei. Como é que eles se comunicam, como é que eles trabalham junto, né? Aqui a gente tem o M177. É um motor V8, biturbo, de nova geração. Então a gente vê as duas turbinas aqui no meio do bloco, no meio do V, né? E no M177 nós temos dois modelos de turbina. O primeiro modelo que eu vou chamar de turbina pequena, que é o caso desse cara aqui. A turbina pequena está equipando os motores da C63, a C63S e a MG GT e a turbina média. A turbina média equipa os modelos E63, E63S, a MG GT-S, a MG GT-R e a MG GT-R Coupé, entre outras. É uma salada. Então são esses dois modelos de turbina que saem originais da Mercedes. Nesse caso aqui, eu desmontei essa parte do motor para eu exemplificar como é que essa turbina, a pequena, trabalha. E aí você vai entender. Então aqui a gente tem um dos componentes principais da turbina, que é a válvula wastegate, certo? Nesse caso é uma wastegate pneumática. Então, resumidamente falando, com licença poética, esse é o componente que vai corresponder ao próprio trabalho da turbina, a quantidade de ar que vai entrar dentro do motor, certo? E tudo isso é regulado por um comando do módulo, que segue as instruções que estão no software, certo? Mas vamos ver mecanicamente como que funciona esse componente. Eu vou tirar aqui o comando dele, é um comando de vácuo, a válvula é pneumática, e eu vou botar uma bombinha de vácuo, certo? Então, nesse momento, não existe vácuo na válvula e ela está totalmente aberta. É mais ou menos assim que o carro anda, quando você está lá com muito pouco pedal, está só dando uma volta pela cidade, sem exigir do motor, certo? Na medida que você vem pisando, o módulo vem entendendo que o motor precisa produzir torque, e ele começa a mandar um comando de vácuo para essa válvula, para ela fechar. Então, eu vou simular aqui, certo? Então, o ponto máximo de fechamento da C63 é este daqui. Depois, se a gente analisar a C63S, que tem a mesma turbina pequena, nós vamos ver que o comando do módulo traz a wastegate no seu ponto máximo aproximadamente até este ponto. Com este ponto, o carro produz 510 cavalos com essa atuação, certo? Isso daqui é apenas um exemplo, ok? Mas, se você analisar o componente, a turbina, a válvula, o curso, a gente percebe que existe ainda uma margem. E assim, com essa válvula totalmente fechada, a gente tem 100% de eficiência da turbina, e a turbina vai produzir mais de 600 cavalos. E aí que entra o trabalho do preparador. Nesse caso, nessa C63, com a turbina pequena, nós subimos o nosso kit de estágio 2, e aqui a gente chegou a 600 cavalos de roda, trocando algumas seções do escapamento, e a parte de admissão de ar aqui, os filtros. Então, esse trabalho desse software, preparado pela gente, vai fazer com que a wastegate trabalhe um ponto mais próximo do 100% de eficiência. Nós sempre trabalhamos com margem nesse caso, mas a gente percebe que pela própria atuação física desse componente, a gente tem margem para mais ganhos. Ok, 600 cavalos no motor com a turbina pequena. E se eu pegasse a turbina média e botasse nesse motor? É o caso dos remaps que a gente tem já para os carros que saem com a turbina média de fábrica, onde a gente chega a 720 cavalos nas turbinas médias, com uma atuação muito parecida com essa daqui. Aí você vai falar, puxa Guilherme, mas esse motor, ele não foi feito para produzir 720 cavalos, certo? Você está indo muito além do que o carro máximo que chega a 640 de fábrica. Você está certo. Se você analisar os demais sistemas desse motor, como o sistema de combustível e ignição, você vê que ele consegue produzir muito mais que 720 cavalos. Mas o limite das turbinas médias é 720 cavalos. Para a gente ir além disso, a gente teria que instalar turbinas maiores. Isso a gente já fez aqui e passamos dos 800 cavalos. Mas não é o assunto desse vídeo. O M177 não é um caso isolado no mercado. A gente tem vários exemplos de carros que têm o mesmo motor, mas são vendidos com diferentes potências, mudando apenas o software, o arquivo, o programa que está gravado lá dentro da central. Vou citar só alguns exemplos aqui que a gente faz corriqueiramente, como por exemplo a 320 e a 328, Mini Cooper S e o JCW, a C200 e a C250. Todos esses carros são carros que têm o mesmo motor, mas diferenças de até 100 cavalos entre esses modelos, mudando apenas o software na central. E toda vez que a gente fala em preparação, sempre vem a pergunta, nossa, mas para que eu preciso de um carro com essa potência? Aqui na Vanguard a gente pensa um pouquinho diferente. Se você tivesse que escolher entre um carro de 600 ou 460 cavalos, qual deles você prefere? Porque na verdade a C63 é um carro cujo potencial é de 600 cavalos. E aqui na Vanguard a gente está justamente para resolver, para despertar, para revelar o real potencial do seu motor. Se você gostou do vídeo e aprendeu um pouquinho mais sobre preparação, a gente deu só uma pincelada aqui, mas você deve ter muitas dúvidas. Mas primeiro, não deixe de deixar o like para a gente, a gente é um canal muito novo aqui no YouTube, e esse seu like vai fazer muita diferença para a gente daqui em diante, certo? E também não deixe de compartilhar esse vídeo com o seu amigo, que tem um carro turbo, que está pensando em mapear, que tem dúvidas. E se você tiver dúvidas, a gente aqui da Vanguard está aqui para responder. Então, entre em contato com a gente ou venha fazer uma visita, a gente pode trazer todas as suas dúvidas da C63 e de outros carros turbo também. Dá uma olhada no canal que tem muita coisa, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui, e não deixa de acompanhar a gente lá no Instagram também, com a VGDPM. E eu sou o Guilherme, e essa é a Vanguard. 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 e essa é a Vanguard em WhatsApp, e essa é a Vanguardia de